Mas bom, oi YouTube, por mais que estejamos em live no YouTube também, oi YouTube, tudo bom? Na live de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai fazer desenho do chat, a gente tem, lá da Twitch, tem os pontos do canal, que são as bolotinhas, e o pessoal consegue pedir desenhinhos com esses pontos. E aí, eu vou fazer um dos desenhinhos que pediram hoje, tá bom? Então, deixa um like, se inscreve aí no canal. Hoje o chat está com dois chats ao mesmo tempo, que é o chat do YouTube e da Twitch ao mesmo tempo. E se inscreve, deixa o seu like aí, curte a live também, quem tá assistindo aqui ao vivo, curte a live. E curte aí o vídeo, se inscreve, se quiser virar membro da nossa saparia, também fique à vontade. Compre a minha camiseta, porque a gente tá com coleção de camisetas super fofinhas na loja. Então, aproveitem e bora fazer desenhos. A gente tava conversando de anime, então vamos só retomar o assunto de anime mesmo. Mas o tema da arte que vamos fazer agora é... O Patrick tinha pedido uma Kaisa KDA versão sapo. Então, é isso que vamos fazer hoje. O joguinho de ficar comentando nos dois chats é um caos, né, Zé? A gente já fez sapo versão Evelyn? Evelyn? E Ari, se eu não me engano. Mas agora a gente vai fazer a versão Kaisa. Como que é a Kaisa KDA? A normal ou a all-out, Patrick? A Kaisa de calça? Houve uma Kaisa KDA, tipo o Homem das Kaisa Egui, erguida. E Haikyuu? O filme do Haikyuu quando que sai, né, mano? Faz 50 milhões de anos que anunciou que ia ter filme e nunca mais. Ficamos com Deus. O sapinho Kaisa. Mostra essas sapinhas. Vou mostrar, vou mostrar. Pera aí. Deixa eu só pegar a imaginha aqui de... De... Referência. Saiu no Japão. Mas e aí? Saiu no Japão? Quando sai num lugar, não sai no mundo todo, não? Não é assim que funciona? Pior que eu não lembro se minhas amigas foram assistir. Eu tenho amigas no Japão que são muito viciadas em Haikyuu. Eu não lembro delas falando. Hoje é o dia do sapo? É verdade! Dia 20... Era dia 20? Eu lembro de alguma coisa assim que dia 20 era... Era dia do sapo. Dia internacional, não era? Agora já passou da meia-noite, mas vamos fingir que a gente comemorou. Dia do sapo, cara. É isso. Era dia 20. Não! Dia da felicidade e dia do sapo. Eu não sabia que era dia da felicidade. Pô, foda, tá? E é aniversário do Chester. É verdade! Feliz dia do sapo, amigos! Um beijo em vocês! Bora! Cadê? Deixa eu achar os sapinhos pra vocês verem. Cadê? Cadê? Foi só a Evelyn e a Ari? Ou eu fiz outra? Cadê a também? Cadê? 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 Acho que foi, né? Só a Evelyn e a Ari. Sapo Chester quando? Tem que pensar nesse, hein? Tem que fazer... Como que seria? Foi só essas duas, né? Eu acho, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa foi a Ari. Boa, Malcom. É verdade, ainda é dia 20 em alguns lugares, né? Eu também concordo que o dia do sapo e o dia da felicidade estarem juntos faz sentido. E essa é a Evelyn. Sapos Baby Metal. Já pensou? Ia ser foda. Tá, e agora vai ser o sapo Kaiça. Como que a gente vai fazer o sapo Kaiça? Porque o ponto mais forte da Kaiça cadeia é ela usar calças. Mas eu não gosto de desenhar meus sapos de calças. Sapo siliconado, né? Você ouve Baby Metal? Olha, eu não sou a maior fã do mundo. Eu conheço algumas músicas, mas eu gosto bastante. Elas são muito foda. Nathan viu Baby Metal ao vivo. Eu sou do time Sapos Pelados, exatamente. Saudades do meu marido, Oliver Sykes, com o meu outro marido, Jordan Fish. Eles tiveram uma separação. Não, Leozinho, para. Para, eu não quero falar sobre isso. Leonardo, para. Boa noite, boa noite, Sarah. Sério, que triste. Inclusive, Leozinho, eu não sei se você... Eu te falei que a Tati foi no show do... Não sei nem se a Tati ainda tá aí. Mas a Tati foi no show do Bring Me com o Bad Homens lá na Inglaterra, né? E aí, ela falou que, realmente, lá na hora, era um outro cara que tava no teclado, no lugar do Jordan. Muito triste, né? Meu sonho é ver Baby Metal ao vivo. Nossa, foda, tá? Bring Me é a minha banda favorita. E me acontece isso. Doeu. Doeu, tá? Pelo menos tivemos a oportunidade de ver duas vezes no mesmo ano. Eu e Leozinho vimos Bring Me quase, tipo... No mesmo fim de semana, duas vezes. Foi, tipo, sexta-feira a gente viu um show. Domingo a gente viu outro. Foi foda. Já não tava, Natan, também? Eu acho que... Não, não sei. O que eu desenho hoje? O que seu coração manda, Lu, e eu confio. Bufo regulares pelo seu tamanho regular. Bom motivo. Love de ouro é minha outra favorita. Acontece outra merda. Oh, difícil, hein, hoje. Tá difícil, né, de escolher. Ah, então pode ser, Natan. Acompanho o Bring Me há muitos anos, mas o dinheiro é inexistente na minha pra ver eles... Ah, Babymetal, não Bring Me. Não, é difícil. Babymetal, acho que não sai muito lá de onde elas moram, né? Então, complicado. Vamos lá, deixa eu começar aqui. Gente, eu não sei. Qual vai ser a pose? A mãozinha na cabeça, assim? Assim? Faz show em casa, né? Foi uma das primeiras pessoas a ver Bring Me e Babymetal tocando Kingslayer juntos, é verdade? Isso foi foda, tá? Isso foi muito foda. Eu nunca ouvi uma música. Tem recomendação? Mano, escuta... Sei lá... Tem Kingslayer, né? Com o Bring Me. Se você gosta de Bring Me, você já ouviu o Babymetal. Mas escuta, sei lá, umas mais famosas. Megitsune. Tem Gimme Chocolate, né? Gente, mas e a... Essa pose mesmo, Vicky? Falaram que ele tinha ficado na Inglaterra terminando o álbum. KKK, que depressão. Vocês viram falando em ficar em um lugar pra terminar o álbum e etc? A treta da Dove Cameron. Vocês chegaram a ver? Que doideira que foi? O negócio da Dove Cameron. Sei nem quem é essa. Dove Cameron é uma... Uma... Cantora. Que ela fazia descendentes na Disney. Liv e Maddy também. Não sei se vocês sabem quem é. Fofoca, né, Vicky? Eu coloquei o emoji fofoca, não coloquei não? Aqui? No YouTube. É... Vocês sabem quem que ela é? Essa cantora aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é uma atriz. Ex-atriz da Disney, né? Dove Cameron. Ela tá namorando o cara do Maneskin, né? Agora, parece. Ela fazia Liv e Maddy na Disney. E aí depois ela fez aquele descendentes também. Essa mina aqui, ó. Sabe? Essa menina aqui? Ela fez Jessie? Ai, não sei. Não sei se fez. Ela tá falando... Tá namorando o cara do Maneskin. Basicamente, ela tá namorando o cara do Maneskin. Do... I'm begging you, bag you. Sabe? Então, ela tá namorando com ele. Mas, assim, ela vinha pro Lollapalooza, né? E aí... Tava já acertado tudo. Ela vinha pro Lollapalooza aqui no... No... Na América Latina e tal. Na América do Sul. E aí... Ela decidiu cancelar toda a tour dela da América do Sul. Pra poder ficar viajando com esse cara do Maneskin, velho. Tipo... E aí ela só, tipo... Nunca tinha feito show aqui, eu acho, na América do Sul. E aí ela decidiu cancelar pra ficar com esse macho, entendeu? E aí... O pessoal tá puto. O pessoal... O fã não dela tá puto. Tipo, porque... Ela tinha bastante fã, assim, né? Tipo, não é tanto fã, assim. Mas ela tinha bastante fã. Por causa da Disney também e tal. E... Ela só, tipo... Meteu um louco falando que era pra terminar o álbum dela. E não sei o quê. Mas... Simplesmente... Todo dia tá sendo vista em público. Viajando. Indo na Disney mesmo. No parque da Disney. É... Em Roma. Tava aí passeando com o namorado dela. E blá, blá, blá. E aí... É... O fã clube dela brasileiro. O Dolby Cameron Brasil. O oficial. Basicamente. Se revoltou, cara. E aí eles começaram a... Tipo, foram fechar a conta. Começaram a fazer uns tweets de deboche dela. E tipo... Só... Mano... Surtaram. Basicamente. Sabe? Não é ela que veio escondida pro Brasil atrás de macho uma vez? É? Eu não sei. Mas eu achei muito engraçado. Sério. O fã clube se revoltar. E começar a, tipo... Postar debochando dela. Sabe? Eu não tiro a razão deles. Mas eu achei muito engraçado o fã clube se revoltar. E aí todo o fã... O fandom dela, tipo, da América Latina. Tá puto. Porque ela deu a desculpa de que ia terminar a... O álbum. E por isso que ela tinha cancelado. Mas ela tá só dando rolê com o namorado mesmo, sabe? Eu também amo o Django. Sério. Engraçado que ela fez questão de acompanhar o Damiano em um jogo. Porque da última vez ele foi assistir um jogo sozinho. E ele terminou um noivado. Meu Deus do céu. Mano, sério. Cancelar o Lollapalooza. Pra ficar com o homem, gente. Sabe? Não dá, não dá. Se alguém tem que cobrar, o fandom mesmo, né? Já não tinha muito fã em Mattia essa. Eu pegaria bronca também, gente. Nossa, eu pegaria muita bronca. Até porque, tipo, os fãs já compraram, sabe? O ingresso. Então, cara... Tipo... Você imagina a felicidade de ver que o artista que você gosta, que não tinha muita chance de vir pro Brasil, vai vir. Aí você pega e compra o ingresso caríssimo. E aí... A pessoa só cancela. Levava ele, né, cara? O baixista do Maneskin namora uma brasileira. Mas o Maneskin não é todo mundo casado? Eles são casados entre os quatro. Boa noite, conste, beijinho. E leozinho, sim. O Josh Dunn é casado com a... A menina da Disney. Esqueci o nome dela também. A Debbie Ryan. Ele é casado. Ah, eles têm um relacionamento meio aberto, assim? Já é difícil... Nós latinos conseguimos migalhas, né? Aí vem a pessoa, fala que vem e depois cancela. Foda. Ela tem cara de brava, né? A Kaisa. Eles são, mas... Isso é maluquice pra mim? Eu acho meio ok, porque eu já sei desse fato faz um tempo. Mas... Acho meio... Ao mesmo tempo, acho meio maluco. Porque nunca mais ouviu falar da Debbie Ryan, sabe? E aí depois você lembra que ela é casada com o Josh Dunn. E tipo, é muito louco, porque... Não sei se vocês viram, tem um vídeo Deles mostrando como é a casa deles, né? E, mano... A casa deles é totalmente decorada Com... Fotos deles e coisas românticas deles dois, sabe? É muito engraçado. Tipo, eles são muito apaixonados mesmo. É muito bonitinho. Fazendo a galera de boba, né? Eu era fã do Manoeskin por um tempo, mas não curti o último álbum aí. Larguei. Entendi. Eu nunca acompanhei, não. Pra mim, eu só conheço Begging e... Qual que é a Wanna Be Your Slave? É essa aquela? Outra famosa deles? É, o sorriso de Debbie Ryan do... Aí eu amo, mano. Era Radio Rebel, né? O filme... A Rebelde da Rádio. Ah, tinha o filme 16 Desejos também, que era legal. É muito fofo, né, Sarah? Se eu fosse casada, seria assim também. Vamos assistir o vídeo? Eu assisto com vocês de novo. Eu achei muito fofo de assistir. 16 Desejos era bom, não era? Eu gostava. Vou colocar pra vocês verem. Será que tem legenda? Tem, tem como... Ela fez Insatiable também. Esse eu não assisti, mas é do Netflix, né? Aguardo do novo álbum do 21... Era uma casa muito engraçada. Que era uma assim, quando eu crescer também. Eu amo casas com muita personalidade, gente. Eu amo quem consegue decorar, sabe? Posso perguntar se o meu é o próximo? Pra amanhã, eu acho que hoje não vai dar nem tempo de fazer dois. Eu acho que eu vou fazer só um desenho e a gente faz o outro semana que vem. Os outros semana que vem. Porque... Deixa eu ver qual que seria o próximo. Não, o seu... Ainda tem o do Ney, antes do seu. O meu maior problema que eu tive com o Vivalente foi que não dá pra preencher de treco. Não dá? Por quê? Boa noite, Maia. Beijinho. Hoje a gente só foi se enfiando, né? Fazendo um milhão de coisas. Mas não tem problema. Assim que é legal. Eu acho lindo. Eu dei aquelas casas tudo branca que parece mostruário. Eu também não gosto muito, não. Tipo, tá, é bonito. Mas não me passa uma vibe... Tipo, viva, sabe? Eu gosto de casa com personalidade. De lugares que mostram que as pessoas vivem lá, sabe? O seu... Deixa eu ver. O seu era... Xinge depressivo na frog chair. Dá pra encher, Bela. Mas não tem item. Ah, tá, tá, tá. E os que tem são feios. Ter dinheiro pra ter uma casa legal cheia de coisa que é a sua identidade, relacionamento saudável e apaixonada. Tudo que eu queria. É pedir demais, né, Leozinho? A única coisa exuberante que eu colocaria seria uma sala só pra RPG e jogos de tabuleiro. Que nem é tão extremamente exuberante assim, né? Ai, é muito chato, Gupi. Eu também não gosto. Eu não gosto, não. Eu gosto quando a galera coloca um monte de coisinha que gosta mesmo, entendeu? Eu gosto quando o pessoal faz questão de mostrar que vive gente ali. Só precisa ganhar na Mega Sena, gente. Ai, sério, Django. Pendura uns pôsteres, pintura umas coisas. Nossa, o meu quarto tem tanto treco, gente. Tanto cacareco. Queria uma piscina de bolinha. Eu briguei mesmo pra deixar mais coloridinho. Eu tava enlouquecendo com a cor de hospital antes. Gente, o meu quarto era colorido demais antes. Eu que tive que trocar. Meu quarto era laranja. Laranja era um pouco... Me enlouquecia um pouco o meu quarto ser laranja. Quando eu tiver minha casa, eu vou pintar na parede. Foda-se, eu deixo a casa de doido. É legal, é legal. É, então, cansa o olho se o quarto for muito colorido, sabe? Aí eu tinha uma paredona laranja com os móveis laranja, entendeu? Era meio... Nossa, too much, sabe? Cor pastel também é bonito pra casa. Ai, eu amo. Eu amo muito. Quero um dia ter uma casa toda corzinha pastel. Ah, tá. Verde frio, tipo verde musgo, é mais legal, né? Mais tranquilo. Verde é uma cor também que pra quarto é bom, porque verde é cor que relaxa, né? É, é se você... Mas tem giz, tem uns giz diferentes hoje em dia que você consegue uns marcadores de giz que não são... que não dão alergia, eu acho. Mas minha mãe e minha avó não gostam de decorar as coisas. Fica tão triste, parece que não uma casa. Seis, seis, cinco anos na casa é vazia que não tem... não preenche o espaço, né? Eu gosto de casa verde, eu gosto. Sim, já vi, Raí. Tem umas pessoas loucas por cores, assim, né? É bom pra ver de perto, então fica mais... é... fácil de ler no quarto? Sério? Quando a casa é verde, você diz? É ter... É posteiro pra pendurar, é ter prateleira pra colocar decoração, é ter decoração pra colocar nas prateleiras, aí tem que comprar, e meu quarto é o quarto da casa que acumula mais poeira, aí bate um desânimo. Ô, Diogo. Eu te entendo, porque meu quarto também acumula muita poeira, mas isso não quer dizer que eu limpe. As prateleiras, assim, eu limpo o chão, eu troco a roupa de cama, essas coisas. Mas as prateleiras é uma coisa que, assim, bate a preguiça de limpar, viu? Nossa, entendi agora, Gabizinho, o verde perto, porque tava... tava... cortando por causa do coraçãozinho do chat ali, aí eu não vi que tava tudo junto. Tá fazendo a Caixa versão sapinho? Isso, isso mesmo. É, Lãozinho, e olha lá, né? Isso, desenha na parede em 3D, e aí você finge que tem coisa. Entendeu? Pode ser. É a Caixa. Quando a minha irmã foi morar com o marido, agora o quarto dela virou o quarto da nossa gata, ela fica na porta esperando a gente abrir pra dormir. Ai, que fofa! Que chique! A monstruosidade. Então, mano, é foda, porque, tipo, onde eu moro também é... tem muita poeira, muita, muita, muita. Tipo, porque passa ônibus, um monte de carro, entendeu? Então, tipo, dá muita poeira na casa, sabe? Aí é muito difícil. Pra manter limpo e tal. É, então, morar perto de avenida é foda por causa disso, porque, tipo, mano, vocês não têm ideia, pra quem não mora perto de avenida, não imagina isso, mas a poeira dos carros, tipo, por causa da... O carro passa, né, e levanta poeira, e a fumaça do carro e tal, dá muita sujeira na casa. O pepito! Eu amei! Eu amei! Ô, Gabizinho, manda foto pra gente quando você for buscar. Eu quero ver. Gente, esse bracinho tá numa posição meio difícil, né? Tem estrada de chão aqui do lado. Nossa, deve entrar uma poeira tão absurda. Vou tentar me acostumar. Ai, Neco, tenta se acostumar sim. É... O YouTube é menos pior do que parece, porque, pra quem tá acostumado com a Twitch, pode ser que pareça meio estranho, mas o YouTube é bem bom. Ah, tá. Entendi, entendi. Depois você manda a foto dos dois juntos pra gente, então. Então, é bastante barulho também, quando você mora do lado da avenida, faz... Nossa, uns barulhão doido o tempo todo. É muito ruim. A da Twitch, meu celular é muito travada. Então, é... Tem bastante gente que fala que é melhor no YouTube por causa disso, né? Que no YouTube você consegue controlar melhor a qualidade da live. então é melhor. Gente, mas como que eu vou fazer esse tapinho de calça? Não vai. O delay no YouTube é muito diferente da Twitch? É um pouquinho mais, mas é pouquíssima coisa, viu? É menor? Não, é maior, Lauzinho. Praticamente impossível ver uma live na roxinha aí, ó. Que bom, que aqui dá, né? Minha casa fica numa rua movimentada do bairro, que sai de folhigem quando a gente limpa o terraço, é uma sacanagem, mas o meu quarto é no fundo da casa, aí só junta muito a poeira, sei lá, por quê? que estranho, né? Que merda. Tanto com menos delay no YouTube do que na Twitch, sou obrigada a falar. Então, aí, ó, que bom, que bom. No YouTube eu acho meio mel o layout do chat, precisa melhorar muito, mas tem umas extensões que você coloca, e o layout do chat melhorou muito sim, viu? É um negócio de duas vezes, funciona mesmo, você coloca e a live acelera um pouco, né? É meio maluco. Eu acho que a única coisa que fica faltando é os emotes do set TV, que a gente não conseguiu colocar, mas isso aí é só um detalhe, que é questão de costume, porque todo mundo que vê live no YouTube não usa isso, então, tipo, é questão da gente acostumar mesmo, sabe? O YouTube tem ads sim, Poli, mas os ads, eles são diferentes da Twitch, tipo, na Twitch ele manda pra você pra uns anúncios obrigatórios, de, sei lá, às vezes, quatro minutos de anúncio, sabe? No YouTube, é 15 segundos, você pula. Ah, mas isso a gente vai ver direitinho, o podcast como funciona. Porque, realmente, não dá pra manter daquele jeito, não. O, o, o time out. A gente tem que dar um jeito de, de ver como funciona. Ah, tomara, né, Vi, que ia ser perfeito. É a única coisa que é o problema. A lojinha de ponta a gente vai resolver de outro jeito? Talvez agora, com a onda de gente entrando no YouTube, eles lancem, é que já tem, só que ela não tá funcionando. Já levaram ban? Levaram time out. Na hora que eu ajustei o bot que manda as coisas aqui e tal, ele dá time out também, né? Tipo, se spamarem, coisa. E aí, ele tava, quando você ativa, ele tem umas coisas ativadas que são meio, tipo, você não pode mandar mais de, sei lá, três interrogações, senão ele dava time out. E aí, tipo, na hora que eu ativei, o pessoal mandou coisa e tomou time out, entendeu? Aí, a gente não conseguiu tirar. Time out não tem como tirar, parece. A gente precisa descobrir como faz. Além de extensão de emote, é coisa de qualidade de vida, tipo, completar com tab. E só os nomes coloridos, fica muito fácil pra mim. Tem como colocar extensão pros nomes coloridos e em relação a completar com tab, acho que tem também. Sim, Lauzinho, a gente não conseguiu. O Nightbot deu time out e só morreu o Nathayuda. O superchat é fácil de integrar em OBS, essas coisas? Já tá integrado, eu acho. O superchat apareceu, não apareceu? Coloquei no coisa de assinatura e tomando de upsker da Bela. Gostou? Vira sapo, vira sapo. Aparece sim, apareceu. É, então, ele aparece, o negócio de superchat. aparece aqui na tela. A caissapa, eu amei o nome. Se tiver no computador dá pra dar um jeito no celular. É, no celular que eu acho que complica, né, fazer esses detalhes. A pose não tá exatamente igual, né? Ah, alguém dá um superchat pra testar se aparece. É, até aí no celular a Twitch é pior ainda, né? Sempre achei uma mão desgraçada da bitch pro streamer. Então, é muito mais fácil, é muito mais fácil e vem mais porcentagem, né? Eu acho. É, o nick colorido, mas dá pra colocar, né, com extensão. Mas eu prefiro também, viu? É uma coisa que eu acho melhor na Twitch, porque eu recorço muita gente pela cor do nick. Poli, obrigada pelos dois. Aí, ó, valeu. Apareceu? Vamos ver se aparece. A gente faz o teste agora. Acho que não sei se notifica. Mas devia aparecer, viu? Porque, ó, tem como dar like no superchat, né? Acho que demora um pouquinho, né? Aparece com delay. Vamos esperar um pouquinho e ver se aparece. Nico, obrigada pelos doisão também. Aí, ó, apareceu antes, então deve aparecer. Vamos esperar, ver se aparece, gente. Vamos esperar um pouquinho. Dêem like, gente. Curtam o superchat aí. Apareceu quando viraram sapinho. É, quando... Aí, foi. Nossa, que alto! Eu também gosto do nome colorido. Eu queria que aparecesse. Cabe no bolso. Boa, boa. A Ana DJ Ardyn, por exemplo, eu reconheço na hora pela cor e tamanho do nome. Então, eu bato o olho, eu sei qual que é cada um, sabe? Por causa da cor. Mas... Faz parte, né? Susto de dinheiro. Boa noite, Clara! Tá, tá a perninha boa agora já, eu acho. Gente, ele vai ter que usar calça, eu acho. Era só um susto de dinheiro. Alguém chegar a jogar um monte de dinheiro na cara, assim, né? Eu achei ruim que eu não consigo deixar meu apelido apenas, porque eu não quero mudar meu nome de verdade pra Gabizinho. Mas tem como mudar só o nick aqui, Gabizinho. Só o nick do... Do... Chat. Queria estar dando a rua e levar um susto de dinheiro. Não é, Bel. Eu acho que devia ter como, sabe? Mudei meu nick só pra entrar na live. Não, mas tem como. Tem como mudar só o nome que você fica no chat, entendeu? Tem o comando aí do Oda, ele mostra como que faz. Alguém chegando e só... Pá! Dinheiro! Então, a gente tava falando do Stardew Valley hoje mais cedo. Eu nunca joguei, mas ele teve atualização, né? Aí eu tava falando, quem sabe eu não jogo aqui em live. Gente, como que eu vou fazer esse sutiã nele? Assim... Nossa, vai estar um cabeção. 278 reais o quê? Atualização do Stardew Valley? Choveu verde? Por que choveu verde? Ainda não queria sair do Twitch como viewer. Sou muito de não mudar nunca de app. Tô acostumada aqui, tenho inscrições há anos, tipo, uns 40 e poucos meses no Phelps. Aí, Malcom, mas eu sinto lhe dizer que logo, logo o Phelps também vai sair da Twitch. Então, infelizmente, vai ter esse problema. Eu tenho isso também, sabe? Quando eu descobri... Quando eu descobri, não. Quando eu pensei em ter que mudar, eu fiquei muito ruim, sabe? Tipo, eu não queria, porque eu demorei muito pra conseguir crescer um pouco na Twitch e tal. Mas, mano, é trabalho, sabe? A gente tem que pensar no que é melhor pra gente, no fim das contas. Eu vou migrar completamente, Lari. Aos pouquinhos eu vou ir direto pra lá e ficar lá só lá, entendeu? Tipo, por enquanto ainda não fiz isso, mas vai ser uma questão de tempo até acontecer. Por que sair da Twitch? Porque a Twitch não valoriza os streamers. A Twitch tá cagando pra todo mundo que faz live aqui, se for do Brasil, né? Ela não paga bem. E cada vez tá pagando menos e só tirando funções e cagando cada vez mais pra galera, entendeu? Tipo, é idiota. É... E o de... Obrigada, agora você fez parte da nossa safaria. Valeu! Obrigadão! Tamo junto, tamo junto. É, e a Twitch tá... Tá... Cagando muito, cara, pra gente. Tipo, muito, muito, muito. Eu gostei que aparece mensagem de membro no chatbox. Como assim? Quando o Felps foi pro Facebook, eu tentei acompanhar, mas não conseguia muito. No Facebook era foda mesmo. É que o Facebook é muito mal feito, né? A plataforma deles de streaming. Aqui eu acho que é melhor a situação. Dá pra ter mod no YouTube? Sim! O Lauzinho tem o nick azul, porque ele é mod. Não vale fazer na Twitch no YouTube ao mesmo tempo? Ou é muito trampo e pouca recompensa? Ah, Neko, eu acho que é muito trampo e pouca recompensa. E assim, uma vez que você faz nos dois lugares, o pessoal não vai querer sair do lugar onde tá antes pra te acompanhar no outro, entendeu? E aí, tipo, por exemplo, se eu continuar fazendo na Twitch, o pessoal vai continuar me dando sub na Twitch e eu vou continuar recebendo o pouco que a galera... É... O pouco que a Twitch paga, entendeu? Então não faz muito sentido. E, tipo, a Twitch tem muito problema. Os ads da Twitch são muito longos. Ah, é uma desgraça. São cinco minutos de ad que o viewer não assiste e o streamer vai receber uma fração de real, sabe? Exato, exatamente. A Twitch come muito do dinheiro que o pessoal manda, então, sabe, não vale a pena. Ainda continua a Twitch, mas se for pra lá mesmo, eu vou pra lá, então. Meio que isso, sabe, Padro? Eu entendo. Tipo, a gente tá muito acostumado com a Twitch e a gente não quer sair, sabe? Mas se, tipo, eu continuar fazendo live nos dois, vai continuar a maioria do pessoal aqui e pouca gente vai vir pro YouTube, sabe? E eu quero migrar de vez exatamente por causa disso. Eu tenho probleminhas de notificação do YouTube. Estou acostumando com a notificação do celular do Twitch. Mas tem notificação do Discord também, que você coloca. E tem como colocar a do YouTube mais fácil também. Tem como ativar só a notificação de live no YouTube? Tem, eu acho que tem. Como notificar só de live, né? Só falar em edit, tá vendo? A notificação do YouTube é melhor também, né? Deu ad pra pessoal que tava ouvindo eu falar. Tem gente como eu que ficava o dia todo no YouTube e só entrava na Twitch de vez em quando. Exato. Tipo, mano, é o que a gente falou, sabe? O YouTube nem paga direito, tipo, ou YouTube não. A Twitch não paga direito, não tem notificação direito e tem pouquíssima gente usando, sabe? A Twitch tem muito pouca gente que usa. Já o YouTube, todo mundo usa o YouTube. Todo mundo usa o YouTube e isso é um fato. Tipo, todo mundo usa, nem que seja de vez em quando, mas usa o YouTube, conhece o YouTube. A Twitch é muito nichado, sabe? Então, tipo, é um alcance muito maior e tal. É um desrespeito com o dinheiro da galera que acompanha e com o streamer. Exato, xinga. Exatamente. Tipo, porque você vê uma pessoa, vai, quando tem aqui live de festa, sabe? Por exemplo. Que eu fico muito feliz de ver o pessoal dando sub-gift, né? Quando tem festa. Aí o pessoal vem e dá, sei lá, 20 sub-gift, sabe? Porra, é muito foda. Eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, caralho, sabe? Essa pessoa tá dando, tá gastando mó grana e ela tá dando um dinheiro que é pra me apoiar, mas que esse dinheiro não vai chegar em mim direito, sabe? Tipo, ela tá fazendo isso por mim, é claro, mas esse dinheiro não vai chegar em mim direito porque a Twitch vai comer mais de 70% desse valor. Então é muito frustrante, sabe? Pra, tipo, ver a pessoa dar as coisas e ajudar em não ter retorno, sabe? Oi, Sal. E, Sal, se você quiser deixar o seu nick sem ser o seu nome, assim, tem como não mudar só o nome, o nickzinho do chat ao vivo, viu? É, exatamente. Vai chegar duas balas e meio copo de suco, sabe? A roxinha, tipo, nove minutos de edge, não te fica bem e ainda te humilha. É. Manda live pra ela, Nico, exatamente. Manda aí. O que o meu amigo faz é setor anúncios pra só quando a pessoa entrar na live durante não tem nada. Aí ele tem padrinho e Patreon, então ele tem o segundo lugar de income que não seja lá dentro do Twitch. Então, mas aí que tá, você, toda vez que você precisa movimentar as pessoas pra outra plataforma, você perde muita gente pra fazer isso, entendeu? Quanto mais você dificulta a transição da pessoa, tipo, a pessoa chegar no lugar, menos você vai ter, sabe, gente, pra fazer as coisas. Então, tipo, você não ter exatamente o pessoal podendo te apoiar pela Twitch, só ou direto no YouTube ou coisa do tipo, é... Fica mais difícil, entendeu? A pessoa ter que criar uma conta, ter que criar isso, ter que criar aquilo, mano, você não tem muito o que fazer, sabe? Tipo... A pessoa... Muita gente tem preguiça, tipo, de pensar. Pô, eu tenho que ir criar uma conta no padrinho, tenho que criar uma conta no Patreon pra poder apoiar essa pessoa. Já é muito complicado, sabe? E entre dar o sub e apoiar no Patreon, as pessoas vão dar o sub pra não ver 5 minutos de ad a cada 10 minutos. Sem falar que a maioria das pessoas dá sub com o Prime. Exato. E aí, tipo, desse sub que vem da Twitch, a pessoa não vai receber, sabe? E se a pessoa seta anúncio só pra quando a pessoa entrar na live e nunca mais vê nenhum ad na live, ele deve ganhar 3 centavos do Twitch. A Twitch não tem 10% dos números do YouTube, mesmo dentro do nicho dela, o criador não tem qualquer perspectiva de crescimento, ela não tem interesse em fazer crescer criadores com quem ela não tem contrato. E mesmo esses estão pensando em mudar de plataforma quando acabar o contrato, porque os ventos não são bons. Ah, boa, Wilson, boa demais. Dá pra fazer outra coisa, né, ao mesmo tempo. Tá bom, Padro, beijinho. O calor tá complicado mesmo, né? O principal lucro da Twitch vem de anúncio pra streamer maior, então você precisa passar ad, sim. Pra quem não sabe, a galera ganha mais dinheiro com anúncio do que com... Sub. Uma coisa que talvez vá me incomodar no futuro é o Zed, porque eu dou Sub pra me livrar e tomei alguns no YouTube. Vai ter algo pra evitar isso? Ainda não, não tem. O YouTube tem anúncio, só se você tiver YouTube Premium, que não tem anúncio. Só que o anúncio do YouTube é 15 segundos que você pode pular, entendeu? Na Twitch são 5 minutos que você tem que obrigada a assistir. É estranho, Neko, eu ainda não acostumei. Porque, assim, tem umas coisas no YouTube que são muito diferentes, sabe? Por exemplo, toda vez que você vai abrir live, você tem que... pôr um link diferente. Não tem que nem aqui na Twitch que você entra a twitch.tv.tml e a live vai ser ali, sabe? Não. Então isso já me deixou um pouco bugada. Mas aos poucos você vai se modelando. Até o Cellbit diz que talvez saia depois do contrato. Então, tem muita gente vendo, sabe? Porque a Twitch não tá renovando o contrato com os streamers. E aí não vale a pena pra galera, sabe? Eu peguei bem poucos anúncios ao longo de toda a live. E na Twitch, se fosse sem sub, né? Já tinha pego 800 milhões de anúncios, né? Nem dando membro no canal ficar sem anúncio, tipo a Twitch, não. Infelizmente, só se você tiver YouTube Premium no YouTube. Mas são anúncios tão curtinhos, gente. Que eu acho que assim, no YouTube é muito tranquilo comparado com a Twitch. Eu também acho, né? YouTube Premium é a melhor assinatura que eu tenho. Eu gosto muito do YouTube Premium. Ele me dá muito benefício. YouTube é uma plataforma que eu consumo muito conteúdo. Mas você pode conversar com os outros, Gabizinho, no chat. Não precisa marcar a pessoa, tipo, responder a pessoa com aquela função de reply pra responder alguém. Eu não acho que faz falta, assim. Beijo, Bel. Boa noite. Tem uma extensão de acelerar vídeo que você consegue acelerar anúncio. Eu também usava muito antes de assinar. Ah, é? Eu não sabia. Pega o Premium. O dia é muito bom. Eu uso o Premium há muito tempo e eu tô gostando muito, sabe? O que ele faz é que se quiser pagar direto no Pix pra não ter desconto, pode. É o que geral faz. Então, o pessoal nem precisa criar uma conta. Só manda o valor referente a qual tira você quer. Óbvio que pra um streamer grande, manusear por fora com o Pix, fica totalmente fora de mão. Mas pra ele dá super certo. Não, então. Eu também. Até aí eu tenho Pix, sabe? Pra mandarem e tudo. Tem como. Mas é o que eu falei. Tipo, continua tomando muito ad. A pessoa não vai querer assistir a lives tomando ad. Entendeu? Tipo, os ads da Twitch de 5 minutos. Então, pras pessoas não é vantajoso. Tipo, eu entendo que pode ser que ele seja, tipo, um streamer menor e tal. E aí, o pessoal dá pra apoiar ele, né? Esses negócios no Patreon. Mas, conforme você... Se você tiver qualquer perspectiva de crescimento, você não consegue... Isso não é sustentável, sabe? Porque a maioria das pessoas não vai querer ficar tomando ad na Twitch. Poder voltar na live sem ter que sair da live pra caçar o VOD é algo muito útil também. A Twitch tá dando muito tiro no pé com os streamers e até com as recompensas. Tiraram que era um dos principais, que era a cápsula da Riot. É verdade. Vai tirar até o negócio de assistir com o streamer. Aquele negócio de assistir em conjunto, sabe? Querendo ou não, é bom estar pronto pra mudanças. Vale um geral pra vida. É verdade. É verdade, Vicky. Watch Party. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. O Ed e o YouTube me incomodam zero. E pra quem consome bastante a plataforma, o premium vale muito a pena. Nossa. E ainda tem o YouTube Music, quando você assina o premium. Que pra mim, assim, juro, top coisas que eu comecei a usar foi o YouTube Music. Porque eu não usava o Spotify. Porque o Spotify não tem certas músicas que eu gosto de ouvir. E aí, no YouTube, qualquer música que você ouve no YouTube... Eu sempre fui de ouvir música no YouTube. Porque o YouTube tem de tudo. Então, qualquer música que você vai consumir tem no YouTube. Sabe? Então, Wilson, exatamente isso que a gente tava falando. Tipo, pessoal, muita gente cancelou por causa disso, sabe? Não, nem devia custar nada pra eles pra manter isso, sabe? Eu não sei por que que tiraram. Música de jogo no Spotify. Então, muita música não tem, muita versão de música que, tipo, o pessoal faz. Que só tem no YouTube e não tem no Spotify. Muito cover, essas coisas não tem. Então, tipo, eu sempre gostei de ouvir música no YouTube por causa disso. E aí, aproveitei o premium e agora eu tô usando muito, cara. Eu baixo a minha playlist e, tipo, escuto em qualquer lugar sem tomar ads, sabe? Tipo, sem ter que baixar, gastar a internet porque já tá baixado no celular. É, então, tem muita música faltando no Spotify. Eu não consigo usar exatamente por causa disso também. Não tem racionais mais madoca no Spotify, pois é. Oi, Anária, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, assim, tipo, eu acho que o YouTube Premium é a melhor assinatura que eu tenho, assim, de streaming em geral. Contando o Spotify e todas as coisas, sabe? Tem coisa que só o YouTube Music pode te proporcionar. Tipo, o dia que eu tava no trem, começou a tocar plank, estão cantando hello porque eu tinha dado like. Tá vendo? Gente, acho que eu não vou fazer a franjinha, não. Eu acho que eu vou deixar só o rabinho de cavalo. O que vocês acham? Tá meio Ariana Grande das ideias, né? E aí ela tem uns troços, assim, pra cima. Tá muito Ariana Grande. Pois é, gente, no fim das contas é aquilo, né? Quando arrumar esse site de TV no YouTube, você consegue colocar palavras específicas pra dar highlight. Tipo, eu posso colocar leozinho pra highlightar e vai destacar mensagem. Isso é bom, isso é bom. Ai, o de o meu também normalmente são, mas é que esses tapinhos, assim, eu costumo fazer mais assim, porque eu acho que fica mais fácil, sabe? É... O que eu ia falar? Ah, que no fim é só a questão de a gente se acostumar mesmo. Tipo, assim, eu tenho muito problema também de, tipo, ah, querer sofrer com mudanças e tal, sabe? Tanto que quando eu decidi que eu ia ter que vir pro YouTube, que eu percebi que realmente a Twitch não tinha mais caminho pra voltar nem nada, eu sofri muito, sabe? Eu fiquei muito mal, porque foi muito difícil pra mim aceitar essa ideia. Mas eu acho que, tipo, a gente tem que pensar onde beneficia a gente, sabe? E aí a Twitch não tava me beneficiando mais, a Twitch só tá cagando pra galera. E vendo que tem uma possibilidade de, talvez, uma possível melhora, sabe? Não tem por que continuar numa plataforma que não te valoriza, né? Então, tipo, eu acho que, assim, a gente tem que se acostumar com a mudança. Tipo, quem quiser, tiver vontade de continuar acompanhando a live, eu acho que vai conseguir se acostumar, porque não é uma plataforma de todo ruim aqui o YouTube, sabe? Eu acho que é só uma questão de costume mesmo. Porque eu queria focar tudo num lugar só. Seria bom aí, vídeo, stream, música, tudo num lugar só com assinatura só. Geralmente, eu não deixo pagar Spotify pra pagar YouTube por causa do Wrapped, porque eu já tenho as plays tudo montadas salvo. Então, a hora que eu tiver com muita vontade, eu mudo. Você pode... tem um site que você consegue passar todas as suas playlists do YouTube, do Spotify pro YouTube, tá? Até aí, isso, tipo, você só liga o negócio e ele passa sozinho pra você. E quanto ao Wrapped, o YouTube até tem, sabe? Eu acho que, assim, você vai passar o ano inteiro, tipo, com esse problema de ter várias plataformas, quando você pode fazer tudo num lugar só, só pra no final do ano você ver um resumo? Sendo que o YouTube também tem? Tem, gente. Tem um aplicativo, um site que você coloca, tipo, você conecta, você linka o seu YouTube Premium com o seu Spotify e ele passa todas as playlists. Boa, Lui! Boa noitinha, Yanara! Assim, pra mim, uma coisa que eu acho estranha do YouTube Music, vou ser sincera pra vocês, mas que tem outras plataformas que fazem isso, que é o aleatório da playlist, ele não é pega a sua playlist toda e bota uma música aleatória por vez, ele monta uma lista de músicas aleatórias com a sua playlist, entendeu? Então, ele já vai ter a playlist aleatória montada, ele vai embaralhar a sua música e montar uma playlist aleatória. Isso, pra mim, é meio estranho, porque eu não quero saber qual é a próxima música que vem, eu tô no aleatório, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é só eu não olhar a lista. Então, foda-se. Eu amo ver o que eu ouvi durante o ano, eu ouvi dos dois anos passados, mas então, mas no YouTube também tem. O YouTube também tem isso. Só que o pessoal não usa muito, porque não é todo mundo que usa o YouTube Premium. Mas muita gente tem esse, o YouTube tem esse negócio de você, tipo, um rapt, assim. Não é pago esse que transfere playlist? Não, não é não. O Felps mudou esses dias, o Oda mudou esses dias também, e não é não. O que faz o streamer é ele mesmo e a comunidade, não a plataforma. Eu lembro da transição pro Face, no começo foi de boa transição, o problema foi a plataforma que não suportou. No YouTube é diferente, então. Eu acho que o YouTube, ele é muito melhor e é muito mais tranquilo de fazer essa transição. Ah, tá, entendi, Malco, entendi, entendi. Beijo, Natan, boa noite. Você já vai, já tá cedo, amigo. Mas é, é uma questão de, tipo, a gente se acostumar e... Isso, sabe? Paciência. Você gostou, Natanzita? Obrigada. Me mande feedbacks. Também vou daqui a pouco. Não, meus amigos, me abandonando. Tô com probleminha de cabeça, Belita. Se quiser conversar, Natanzita, estamos aí. É... O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa. Mas eu demorei pra acostumar com o YouTube Music também, porque, tipo assim, eu ouvia no YouTube música sem usar o Music, sabe? Eu botava os vídeos e ficava ouvindo. Só que isso era muito ruim, porque pra mim a recomendação de música do YouTube, ele sempre me recomendava as mesmas músicas. Então eu sempre tava ouvindo as mesmas músicas todos os dias, sabe? Aí fazendo uma playlist no YouTube Music foi bem melhor. Eu gostei bastante, porque aí eu comecei a ouvir umas músicas, tipo, que fazia tempo que eu não ouvia, porque não costumava me recomendar, sabe? Aquela extensão que deixa o YouTube com um layout parecido com a Twitch é bem bom mesmo. Tô usando e gostei. Então, tem isso. Tem essa extensão que é bem bom, né? Ah, Uda, realmente. Realmente, tem que dormir melhor mesmo, amigo. Sempre comento nos seus vídeos de Chicory, mas não comentei ainda no final, porque fiquei ansioso e vi na Twitch mesmo. Ah, não tem problema, meu amor. Eu fico feliz que você comente, que você tenha assistido e tudo. Que bom que você gostou. Foi muito legal jogar o Chicory. Ah, eu achei que tá tão bonitinha. Ela sapinha. Agora eu vou pintar. Testa, Vicky. Aí você me conta se é boa. Eu tenho que acordar cedinho amanhã pra comprar ingresso do evento também? Vai começar a vender cedo? Triste esses eventos que começam a vender oito da manhã o ingresso, sabe? Ai, me manda o nome, Uda. Eu quero deixar o chat colorido também. Pra eu poder me acostumar de novo. Porque, ai, eu confundo muito os nomes com o chat assim. Não vejo os vídeos porque eu vi a live, mas às vezes quando eu lembro eu dou like. Obrigada, não tem problema. Tipo, eu entendo, sabe? Não é todo mundo que tem costume de ver no YouTube também. Mas os likezinhos me ajudam muito, muito. Tipo, nossa, demais assim, sabe? Viu no YouTube. Like, comentário. Nossa, ajuda muito no engajamento. Porque como o meu canal é pequeno, não tem muita gente que assiste ainda, né? Então, tipo, esses comentários, esses views, tipo, esses likezinhos. Tipo, um que seja, sabe? Ajuda muito no engajamento. E aí faz muita diferença. Porque eu acredito que pra canal grande, tipo, um like não muda muita coisa. Se a pessoa, tipo, alguém deu like ou não, sabe? Mas pra canal pequeno muda tudo. Como dar membro pelo celular, vive exclamação membro, você consegue. Só que tem que ser pelo navegador. Manda exclamação membros. Exclamação membros, na verdade. Pode ser aí pela Twitch ou pode ser pelo YouTube. Que ele te manda pro link. Aí você vai pelo navegador. Porque se for pelo aplicativo do YouTube, pra iPhone não mostra. Por algum motivo, não mostra. Agora vai ser muito mais fácil pra ver as lives. Ai, que bom, Juliana. Eu fico feliz de ser a mesma coisa. Eu tava aqui só assistindo, mas queria contribuir com uma coisa que eu prefiro muito mais no YouTube. É que eu consigo colocar na minha TV. Como o Roku não tem o app da Twitch. Ah, tá, é verdade. Que dá pra pôr na TV, né? É verdade. Parece recomendada no meu YouTube e na TV. Tô vendo aqui na TV coisa que a Twitch eu só via na live espelhando no celular. Ai, gente, que bom. Eu fico feliz que tá aparecendo pra vocês. De verdade mesmo. Que bom. Tem essa vantagem, né? O YouTube tem muito mais integração com a TV do que a Twitch, né? A Twitch saiu do suíte? Mentira. E o YouTube recomenda, diferente da Twitch. A Twitch não recomenda. A Twitch não recomenda, tipo, canais novos, sabe? A Twitch tá meio que cagando. Aí, no YouTube, ela recomenda canais novos. Isso é muito legal. Nossa, que merda. Eu não sabia que tinha saído. Já acabou o requeijão. Já faz tempo, já. Se volta ou não, não sei. Mas acabou. Não tenho pretensão de voltar por enquanto. Tô com soninho. Vou pro berço. Boa noite, Elitu. Beijinho. Na home do YouTube tem um botão ao vivo na barra do topo que só recomenda lives. Legal. A notificação do YouTube é bem melhor, né? Inclusive, meninas, se vocês quiserem, Clara e Ju, eu não sei se vocês têm problema de deixar o nome de vocês normal aqui no chat, tipo, o próprio nome de vocês. Porque o pessoal, pelo menos na Twitch, costuma colocar um nick diferente, entendeu? E tem como você trocar o nick sem trocar o seu nome do YouTube. Só pra que pro chat da live ficar o nome que você quiser. E aí, se vocês tiverem interesse, é nesse link que o pessoal mandou aqui do... exclamação nick, que é só ver esse tutorialzinho. Aí você consegue trocar pra deixar o nominho que vocês quiserem. Porque, tipo, pro pessoal que assiste o live normalmente na Twitch e tal, a gente tem costume de usar um outro nick que não seja o nosso próprio nome, sabe? Sei lá. por questão de privacidade, não sei. Deixa eu ver, Luí, vou olhar. Ai, que bonitinho! Eu amei. O sapinho. Eu até prefiro... O quê? Eu trocar o nick? Aqui aparece a fotinho. Eu quero ver quanto tempo eu vou ficar com o meu rosto mesmo. É, mas é tão pequenininho, né, Gabizinho? Que eu acho que não tem problema. Tipo, não tem como aumentar no YouTube. Você não tem como entrar no canal da pessoa pra ver a foto ou ver o perfil da pessoa, sabia? Então, não tem tanto esse problema. Eu gostei, Luí, gostei muito. Tinha os adesivos sobrando tudo de Halloween. Eu mostrei pro pessoal da faculdade e eles gostaram. Ah, entendi. Mas acabou o requeijão. A gente vendeu tudo. E aí ficou, tipo, acabou o estoque. Aí só tinha sobrado os prints de sapo foca. Mas eu acabei fechando a lojinha mesmo. Pelo celular não tava conseguindo mudar. Mas eu mudava depois pelo PC, sim. Era uma coisa ruim do Facebook. Então, que o pessoal não gostava muito do Facebook exatamente por isso. Por você ter que colocar o seu nome de verdade, né? Aí, tipo, meio que tira um pouco sua privacidade. Mas aí, pelo YouTube, tem como você trocar. E aí você não tá trocando o nome da sua conta. Você só troca o nick que aparece no chat do Ao Vivo, sabe? Eu começo a usar o meu nome na Twitch. Mas quando eu comecei a falar mais, eu troquei. É, então é melhor, né? Eu gosto porque tem muitos Edus, mas tem poucos Uds. Nossa, é por causa disso? É de Edu ao contrário? Chocada. Não quer pensar. No meu não tá aparecendo as fotinhos? Sério, Vicky? Eu aviso eles. Qualquer coisa eu dou um cartão seu, já que tenho quatro. Ah, obrigada, Requeijão. Único lugar que eu não uso nick. Não mudo por causa do underline 23. Não dá pra usar mais esses caracteres? Sério? Não dá pra usar? É, então, Diogo. Dá um medo, né? Tem como fazer tirar as fotinhos. Ah, tá. Então o celular tem como baixar o aplicativo do YouTube Studio, não? Eu acho que tem. Eu acho que tem como sim. Uma vez tentei mudar, mantendo isso. Não deixou? Que estranho. Não tenho ideia. Normalmente com número ele deixa porque, tipo... O número faz ficar diferente dos nomes que já tem, né? A Caio Sapa tá tão bonitinha. Eu tô gostando também. Tá ficando tão fofinha. Pelo celular tem que baixar o YouTube Studio pra poder trocar o nick do chat. Ah, tá. Entendi, entendi. Tudo bem. Qualquer coisa dá pra fazer pelo computador. Mas sabendo que tem o aplicativo do YouTube Studio, também é legal. Nunca vi, Nico. Ainda não teve, não, viu? Espero que não tenha. Porque essas redes de bot é meio zoado, né? Tipo, pelo menos aqui não teve por enquanto. Mas pelo menos não foi que nem a Twitch que eu tomei rede uma vez de bot. Que me... Não sei se vocês sabem dessa história. Quem é que é meio novo. Uma vez eu tomei uma rede na live que me deu 44 mil seguidores. Tipo, aí eu usei um negócio pra tirar depois, sabe? Porque, mano, veio um cara e ele falou... Oi. E aí mandou 44 mil seguidores. E falou, eu posso mandar mais se você quiser. E aí, tipo, ficou mandando um bot, sabe? E aí a gente ficou, tipo... Sério, foi bizarro. E aí, tipo, é muito merda, sabe? Você ter um monte de seguidor bot. Porque... Pra que você quer isso? Sabe? E aí a gente conseguiu tirar depois. É, foi exatamente isso. A Twitch pegou e eu entrei em contato com eles perguntando, sabe? Tipo, é... O que eu posso fazer em relação a isso? Porque eu tomei uma rede de, tipo, um monte de bot. Eu não quero seguidores que não são de verdade na minha live, blá, blá, blá. E aí eles falaram, a gente não pode fazer nada, infelizmente, se vira. Ia dar problema? Então. Não tem muito como dar problema, assim, eu acho. Mas... É ruim, porque, tipo, você entrar num canal que tem uma certa quantidade de seguidores, que não bate com a média de espectadores, por exemplo, é meio ruim, sabe? Porque você bate o olho e você sabe que, pô, a pessoa tem 50 mil seguidores, mas tem uma média de X pessoas assistindo. Meio estranho. E aí pega mal, parece que a pessoa comprou seguidor, sabe? No YouTube, seguidor pra divulgação não serve muito pra muita coisa. O que conta mais é like e comentário. É, então. Ia dar uma má impressão, assim, eu não queria, sabe? E é ruim pra considerar o engajamento. Então, tipo, eu só fiquei, mano, eu quero tirar isso, sabe? E aí eu fui atrás de um aplicativo que tinha, que era uma galera desenvolveu pra poder tirar follower de bot. Um streamer com as tias recebeu a rede de ódio, mas... Então, e tem isso também, sabe? Nesse meu caso, eu ainda dei sorte, porque não foi de, tipo, um ataque de ódio nem nada, sabe? Foi tranquilo. Mas a pessoa veio, deu um monte de follower, tipo, 44 mil, não é pouca coisa, sabe? Deu 44 mil de uma vez, e ainda perguntou, você quer mais? Toma aqui, ó. E mandou mais mil, sabe? Foi meu bizarro. Aí a gente só ficou assim. É, então, porque eu reagi de boa, porque tem gente que se desespera, tudo, porque é normal, sabe? Você se desesperar numa situação dessa. E aí, exatamente por causa disso, os caras fazem da maldade pra poder deixar a pessoa mais, sabe, tipo, desesperada. Tem uma galera muito sem noção, que faz uns negócios muito sem noção pro pessoal. É muito ruim. Era só coisa nojenta. E que tristeza. Oi, Larau, tudo bom? Acho que eram uns caras rando, que nem exibe poder. Pode ser, pode ser, sabe? Tipo, tem gente que só quer mostrar. Ó, eu posso, eu consigo. Olha só o que eu sei fazer. Olha só aqui. É, o... Sabe, tipo, o que eu consigo fazer com o meu bote aqui. É, então. Era uma galera no Macau. Eles estavam no Macau querendo ver a reação das pessoas, sabe? Eu acho. E aí, estavam esperando que eu fosse reagir meio mal, ou coisa do tipo. Então, quando viram que eu reagi de boa, foi mais ok, sabe? É verdade, né? Mas o da Kaysa também não tá aparecendo. Foi por isso que eu não fiz o umbigo. Tem Discord? Tem, assim, exclamação Discord. Você consegue o... O chat do Discord pra você entrar. A gente tem a nossa padaria. Tô tentando fazer meio brilhante, mas eu não sei se... Tá aparecendo meio... Ah, dá pra entender que tá meio brilhante, né, gente? O que vale a intenção? Eu não entendi se o rabo de cavalo dela, esse negócio aqui, ele é prateado, ou se ele é preto, preto meio reflexivo, assim, cinza. Eu vou fazer preto, eu acho, porque o cabelo dela já é azul. E aí, eu acho que ia ficar muito... Muito a mesma coisa. Melhor Discord que eu já entrei, particularmente, eu amo o cacetinho. Eu que dei o nome. Eu amo o nome, cacetinho. Muito bom. Mas eu adoro o nosso Discord também. O pessoal lá é muito legal, o pessoal conversa sempre de umas coisas legais e todo mundo se ajuda. E eu amo a galerinha no Discord. Vivis, deu certo! Que bom! Obrigada, meu amor! Agora você é sapinho! Eba! Tava na época que teve aqueles ataques de gente misoginando lives de mulheres lá do Twitch, eu sinto que o YouTube é mais seguro nesse sentido também, não? Ou essa é a impressão? Clara, eu não sei te dizer, meu amorzinho, eu lembro dessa época sim, mas eu não sei te dizer se ele é exatamente mais seguro, porque eu não tenho muito histórico com live do YouTube, eu não sei dizer, sabe? Mas eu lembro dessa época sim, foi uma época bem escrota, mas meio que tipo assim, menina fazendo live em qualquer lugar sofre ataque. Não tem muito jeito, sabe? Então, era uma época difícil, que dava bastante medo de tudo que estava acontecendo, mas não tinha muito o que fazer, sabe? Tipo, eu acho que aqui no YouTube deve ter também, só que talvez por ter, a gente ter menos contato com live no YouTube, a gente tenha a impressão de que tem menos? Eu não sei. É porque a Twitch especificamente nunca fez nada sobre isso também. Tipo, a Twitch meio que cagou, sabe? Tipo, ah, que pena que vocês estão sofrendo ataque, gente. Paciência, a gente não tem o que fazer, sabe? Não consigo decorar as siglas dos emotes no YouTube, dá pra deixar a boda em um monte aberta e continuar digitando, isso é bom. E aí tipo, meio que, sei lá, sabe? Tipo, qualquer menina tá sujeita a receber umas raids de ódio, misógina, sabe? Na internet, infelizmente. Acontece com tudo que é menina, mas assim, a gente tem muita sorte de nunca ter sofrido com isso, assim, pesado, sabe? Responde a mensagem um pouco antes dela aparecer na tela, mas não sei de onde eu delay. É o delay do YouTube, eu acho. O chat box, é. Eu só posto os meus desenhinhos, também sou shy, de querer aparecer mais por lá, mas pode aparecer, o pessoal conversa super de boa lá no Discord, viu? Então, Lara, eu aprendi por conta própria, viu? Foi na base da tentativa e erro também, mas eu confesso pra você que eu acho que tem aplicativos de arte muito mais fáceis do que o Photoshop, viu? Eu comecei no Photoshop e eu fui aprendendo sozinha, mas eu acho que, assim, eu uso mais por questão de costume hoje em dia do que realmente porque ele é a melhor opção, sabe? o Photoshop não é nada, nenhum aplicativo da Adobe é intuitivo, nenhum, nenhum deles é intuitivo, você quiser aprender tipo, por conta própria, você vai sofrer um pouco porque todos os aplicativos da Adobe são muito difíceis de usar, você abre um Premiere sem saber usar, você vai querer esfregar a cara no asfalto, sabe? É muito difícil, o Photoshop é muito difícil de usar, mas como eu já sou acostumada com ele, pra mim, de boa, sabe? O saio é mais tranquilo, eu acho o saio mais fácil de usar também. Krita também, Krita também é bom, mas sabe se cada mês vai ser tipo uma renovação de sub com membros de aparecer na live? Como assim? Eu não entendi, Gabizinho. Renovar pra aparecer, ah tá, tipo, que nem na Twitch, tipo, deu resub, você diz? Não sei, deve ter sim, eu acho que deve ter sim. Illustrator é muito difícil, cara, nossa, eu faço design e tô precisando aprender, eu uso mais o Illustrator porque eu acho mais simples, eu acho o Illustrator mais difícil, você acredita? Fire Alpaca eu usava, Érica, eu usava Fire Alpaca na época que eu usava Tumblr. Boa, requeijão, mas a digitalizadora facilita muito a vida, viu? Qual mais que era bom? Eu só tô me lembrando desses agora, tinha um com G, eu acho, mas eu não me lembro qual que era, eu perdi o nome da minha mente aqui, mas tinha um software de arte com G, eu acho que era bom também. Jimpe, tinha o Jimpe, era o Jimpe, era o Jimpe, mas eu não lembro se ele era bom, eu só lembro que ele era mais fácil de aprender, não necessariamente bom. YouTube Premium mais cedo, eu fiquei na dúvida, pra vocês é ruim a gente assistir tendo ele, ou o YouTube repassa pra vocês o que a gente veria de Ed, porque senão é chato também, né? Ju, eu acredito que ele repassa assim, do mesmo jeito que a Twitch com o Nitro repassa o valor que a galera tá, estaria recebendo de Ed, eu acredito que com o YouTube Premium deve ser a mesma coisa, mas assim, sinceramente, eu acho que é válido por mim a comodidade pra vocês, sabe? Tipo, eu entendo, ah, não vou se ver dessa parte e tal, mas eu acho que é tranquilo, sabe? Tipo, em relação ao Ed. esse tweet turbo, né? A minha também, Alu, nossa, a minha mesa digitalizadora é um fóssil 100%, porque a minha é de 2014, cara, aí tá funcionando perfeitamente, viu? Eu amo assinatura do YouTube Premium, é que eu mais uso de longe, eu também, de longe, de longe, assim, então assim, não se preocupa, pode usar seu Premium tranquilamente, sem se preocupar com, ai, nossa, não vai dar o Ed nem nada, porque eu prezo muito pelo conforto da live, de vocês assistirem, sabe? Então, não se preocupa. O repasse do sub do YouTube é muito maior, então, exatamente, tem isso também, sabe? O repasse do Premium, do Premium, do YouTube de sub, tipo, quando você vira membro, é muito maior do que na Twitch, muito. Pra vocês terem uma ideia, a Twitch, se eu não me engano, quando você dá um sub normal, que é 7,90, a Twitch, ela repassa menos de 30% do valor, no YouTube, acho que é 70%, então, mesmo que o sub aqui no YouTube seja mais barato, porque na Twitch é 7,90, no YouTube, o sub mais barato tá 4,99, mesmo sendo mais barato, dos 4,99, eu recebo mais do que o sub normal da Twitch. Nossa, a minha tá de boinha, não tem um isquinho, eu não sei o que acontece, eu acho que eu dei sorte só. Eu mal consigo codar e escutar música ao mesmo tempo que inveja. Ah, eu não sei, é que eu acho que costume, Gabizinho, mas eu acho que codar é muito mais difícil, exige muito mais atenção, assim, fixa, do que desenhar. Desenhar, eu acho que eu consigo, é uma coisa que eu consigo fazer, por mais que exija concentração, eu consigo fazer meio que em segundo plano no meu cérebro, sabe? O YouTube paga, mesmo a gente tendo prêmio, ah, então sucesso. Como eu uso muito o YouTube, eu tô adorando essa migração das lives pra cá, eu acabava só vendo esse repost aqui, tomara que pra vocês não seja uma transição tão ruim. Aí eu fico feliz que pra você tá sendo bom. Pra algumas pessoas tá sendo meio difícil, sabe? Tipo, muita gente usa mais o YouTube, a Twitch e tal, mas, sei lá, eu acho que é tudo questão de a gente se acostumar mesmo, não tem jeito. Às vezes tem mudanças que a gente tem que passar, né? E eu acho que, sei lá, se o pessoal gosta das lives e tudo, meio que uma hora acostuma, né? Desenho ouvindo alguém falando pra não me sentir sozinho. Estamos aí pra ser uma boa companhia falante, gente, porque eu sou muito faladeira, sabe? Eu sou muito tagarela. Então, as lives são uma boa companhia pra fazer as coisas, porque eu sei como é querer companhia pra fazer, sabe? Tipo, sou muito tagarela. Agora que eu vi que eu rabisquei aqui, uma cor. Qualquer coisa que eu faço, eu preciso de música pra fazer. Eu também, eu também. Nossa, gente, eu necessito de música pra fazer as coisas que eu tô fazendo. Eu sou muito necessitada de ouvir música. Eu caso o prêmio, eu não passe nada pelo Ed que você veria, eu acho muito difícil, eu repasse de membro dele. É, é isso mesmo. A gente, foi exatamente isso que eu falei. Faz sentido repassar, porque eu sei que os vídeos tradicionais repassem, então faz sentido repassar em lives também. É, então, o YouTube Premium, eu vi o até conta mais. Se eu não me engano, tem isso. Se eu não me engano, do YouTube Premium, eu acho que repassa melhor até o valor. Eu acho que tem alguma coisa assim. Pra mim, vai ser complicado, mas meio que todos os meus streamers favoritos vão migrar de qualquer jeito, eu vou meio que usar a Bela pra me acostumar, já que ela tá sendo a primeira. Boa! aí a gente já pega o jeito, né? Hoje em dia eu não consigo mais, minha atenção piorou muito. Sério, Oda? Será que não adianta tomar aqueles remédios que é pra atenção e tal? YouTube recebe o preço cheio, então repassar pro criador é mais de boas e não depende da grana do Ed. É, então, porque na Twitch, além de tudo, gente, a gente tinha o problema de que na Twitch parte do valor que a gente ganharia ficava retido porque a Twitch não tem empresa no Brasil, né? Então, parte do valor ficava retido porque não tem empresa aqui, 30% ficava de taxa nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem disso. Então, tipo, mano, era muito, só desvantagem, sabe? Oi, muito mais falta de atenção, entendi, entendi. Aí é complicado mesmo, né? Tamo bem também. Eu não tenho nada de atenção, mas eu não consigo fazer nada porque cara, atenção com barulho ou qualquer coisa do tipo. É, não, é normal, normal. Tipo, meu irmão não consegue fazer as coisas, tipo, codar ouvindo música, o Felps não consegue fazer as coisas dele ouvindo música também. Eu acho que é, tipo, super normal não conseguir fazer as coisas ouvindo música. É muito de cada um, assim, sabe? Os repostos da Twitch são meio que bitributados. Que palavra difícil. São tributados nos Estados Unidos e ainda o que tem que você vai pagar de imposto aqui. Exatamente isso. Então, assim, não tem vantagem, sabe, aqui na Twitch. É muito complicado. Acho que o cabelo dela tava muito vivo, a cor, né? Fazer um brilho. fazer sudoku especificamente sliptoken faz eu me concentrar melhor. Caramba, que específico, né? Juntam cinco amigos e já era. Tenho o premium com um amigo meu e tô pegando sete reais por mês pra ele. Então, o YouTube premium, você dividindo, cara, sai muito em conta. Tipo, muito barato, sabe? Sobreamento faz toda a diferença, assim, toda a diferença, Ju, eu amo muito. Tipo, a parte que eu mais gosto de fazer num desenho é o sombreado, porque dá muita diferença. Se eu não estiver escutando música, eu não consigo fazer algo por muito tempo, eu perco o foco, eu fico entediada, irritada. É, eu também sou assim, a música me ajuda muito a manter o foco no que eu tô fazendo, porque parece que eu tenho uma companhia naquilo que eu tô fazendo, sabe? E aí, eu consigo ficar focada por mais tempo. Ai, vi que é difícil, né? Dá pra usar mais de uma conta, usar pagando o valor de 24? Então, eu não sei exatamente quanto que é, a gente paga o prêmio, se eu não me engano, a gente em casa, como a gente usa o plano família inteiro, é 41,90, eu acho, por mês. Só que a gente divide em 6 pessoas, 5 ou 6 pessoas. Então, dividindo isso, fica barato, sabe? Eu acho um valor bem de boa pra isso tudo de coisa. Se eu tiver que ler algo, eu não consigo ouvir nada, mas para isso é de boa. Eu consigo ouvir, se eu, tipo, pra ler, por exemplo, se for alguma coisa, tipo, sem letra, sabe? Uma música tranquilinha, alguma coisa assim. agora, se for pra música com letra, me concentrar e tal, fica difícil. Oi, SM, tudo bom? O plano é colocar mais gente? É, gente, pega, junta a gente, tipo, aqui da live, por exemplo, e faz um plano família, sabe? No YouTube. A gente fazia isso com o online do Switch. O pessoal se juntou aqui na live, fez um plano família junto e paga bem menos no online do Switch, sabe? Fica barato dividindo pra seis pessoas e tem muito benefício. Vídeo offline, YouTube music, sem ad, de você poder bloquear o celular vendo vídeo. Tem muita vantagem, né? Fica seis reais, sete reais pra cada. Então, fica baratinho. Ah, meu irmão é assim também, Gabizinho. Ele fica jogando FIFA e assistindo 38 vídeos ao mesmo tempo. Habilidade de ler ou ouvindo música pra poder ler no transporte público. Antes precisava de total silêncio. Nossa, isso é mesmo. Porque, meu, não dá. Desculpa, mas pra mim é impossível andar no transporte público sem ouvir música, gente. A não ser que eu esteja com alguma outra pessoa. Porque andar no transporte público sem ouvir nada de música, gente, é um pesadelo. É um pesadelo. Ver vídeo eu não consigo porque, primeiro, que eu tenho medo de ser assaltada. Segundo, que eu fico de joada em ônibus se eu ficar fazendo alguma coisa, normalmente. Então, eu preciso estar olhando pra frente, sabe? mas agora escutar música é obrigatório. Se eu estiver num ônibus dessas coisas, eu preciso estar escutando uma música. É vídeo dependendo é muito ritmo diferente, né? Eu me concentro melhor assim, mas acho que é porque eu meio que tô muito viciada em Snoop Doggy e Sudoku, então são duas coisas que prendem a minha atenção e eu desligo. É legal, é bom. Pelo menos você já sabe meio que o seu foco, né? Gente, ela ficou tão bonitinha. Acho que eu acabei. Não ficou fofa? Eu amei. deixa eu fazer minha assinatura só aqui no bracinho dela. Você joga LOL? Jogo! Por incrível que pareça, eu não tenho cara de que jogo LOL, mas eu jogo LOL, gente, infelizmente. Faz tempo que eu não jogo, eu tô meio numa onda meio distante de LOL, assim, eu tenho jogado mais Overwatch esses tempos por conta do passe, inclusive, mas eu joguei LOL por muitos anos, gente. Foi muito LOLzeira dos anos de 2014 até, tipo, sei lá, ano passado, ano retrasado, sabe? A meta é o chat todo pedir tapos cadeia e ter um grupo inteiro. Isso. Tá linda, obrigada. Os várias de LOL. Eu vi, que vocês viram o esquema novo de plano família da Steam. Segundo, eu tava voltando da faculdade no ônibus municipal e os queridos decidiram botar muscalto em uma caixinha de som às 10 da noite. Nossa, horrível, horrível quem fez isso. Isso como um adesivo no caderninho de receita de café. Ai, ia ficar fofo, né? Eu vou fazer a cartelinha depois. O da Steam, gente, basicamente, eles vão fazer um plano família. Pode pedir hard steel? Pode. Eles vão fazer um plano família que, basicamente, ele é tipo o dividir de conta que tem hoje em dia, sabe? Quando você compartilha a biblioteca com outra pessoa. Só que ele vai ter outras vantagens. Porque hoje em dia, quando você compartilha a biblioteca, se você, por exemplo, eu compartilhei minha biblioteca com alguém. E aí, essa pessoa quer jogar, enquanto eu tô jogando, não importa se é o mesmo jogo ou não. Ela não consegue. Entendeu? Aí, esse plano família vai permitir isso. Você, tipo, por exemplo, eu tô jogando, sei lá, Ganjom, e aí, eu divido o plano família com o Oda. E aí, o Oda quer jogar Isaac. Entendeu? E aí, ele vai poder jogar. Antes, não. Eu ia ter que parar de jogar o meu Ganjom pra ele jogar o Isaac. Mas não, agora, vai poder jogar mais de uma pessoa nesse plano família, entendeu? Dividindo a biblioteca com todo mundo. E vai poder jogar mais de uma pessoa. A não ser que seja só um... o mesmo jogo. Tipo, ah, nós dois queremos jogar, sei lá, Portal juntos. Aí, os dois precisam ter o jogo. Entendeu? Oi, Sofinha. Quanto é? Ainda não saiu, eu acho. Mas eu acho que dá pra ativar, né? De graça. Eu acho que não tem preço. Tipo, é um negócio que você ativa no seu Steam. Eu acho isso bem legal, porque pra mim, não tinha sentido você querer jogar um negócio diferente da outra pessoa. tipo, jogar um jogo diferente e não poder porque a outra pessoa tá usando a biblioteca. Pra mim, não tem sentido. Então, né, Gabizinho? Direto, eu tenho esse problema com os amigos meus. Então, sabe, às vezes você divide a biblioteca com alguém, tipo, e você não consegue usar porque o pessoal tá fazendo outras coisas, sabe? Tipo, na hora. Patrick, como você quer o fundo? Como que eu fiz das outras? Deixa eu ver. O da Ari foi assim, o da Evelyn foi todo branco, eu só deixei em volta. Ficou fofinho, não ficou? Eu gostei também. Tem uns buracos na cor, mas eu vou arrumar. Só pra ela ficar assim, contornadinha branca. Você quer com fundo ou sem fundo, Patrick? Bebe água. Ai, Sapa. Boa noite, beijinho. Boa noite, Ascena. Dorme bem. Eu não jogo LOL nem nada, mas as músicas do Cadê são muito boas. As músicas são legais, não é mesmo? Tipo, por mais que muita gente não joga, eu conheço muita gente que gosta das músicas, porque elas realmente são boas. Na mesa digitalizadora, difícil, né? Roxinha escrota, fui clicar no link do fixado e a janela da live tinha fechado sozinha, mas agora foi. Ainda bem que foi, né? Mas é, eu deixei o fixado porque eu vou começar a fazer live só por lá, entendeu? Aí, se você quiser se inscrever lá no YouTube pra não perder as lives de lá, já aproveita, porque logo, logo eu vou migrar pra lá, entendeu? Pode ser sem o fundo? Tá bom. Exatamente, é o clássico. Tudo que envolve LOL é bom, menos o LOL. Olha o tanto de buraquinho, gente. De longe parece que tá tudo tão certinho, né? Tô querendo voltar a streamar e tô vendo que lá tá compensando mais depois das últimas polêmicas daqui, né? Sim, com certeza. Se for voltar, já aproveita e vai direto... Eita, porra, eu tava fazendo essas coisas no layer errado? Acho que não. Já aproveita e vai pro... Direto pro YouTube se você for fazer isso, porque não tá compensando mesmo na Twitch, sabe? Só joga no celular. Tá jogando Wild Rift ou não? Quando você foi pro Japão, você chegou a notar aqueles jogos de Ritmo do Arcade? Sim, sim, sim. Tem uns muito legais. Eu joguei uns muito legais lá. Tem uns muito, muito bacanas. Jogo de Ritmo por lá. Queria que tivesse mais pra cá, sabe? Porque tem uns muito legais. Mas aqui no Brasil realmente a gente fica limitado no máximo ao Taiko no Tatsujin, né? É uma Kaisa Sapinha, sim! É o pedido que fizeram, ó. Pediram a Kaisa Sapa. Aqui, ó. Meu Deus. Aqui, ó. Kaisa KDA. Aí a gente fez a calcinha.